Este mês foi especial para a paróquia do bairro Alto. Muita festa aconteceu com as quermesses e a comemoração maior em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. A festa não acabou. Está acabando, mas ainda não acabou. Estamos aqui no leilão de gado, promovido pela paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do bairro Alto. Este leilão serve para encerrar as festividades da semana de Nossa Senhora Aparecida e também para encerrar as atividades depois de um mês de muita quermesse. Estou com o presidente social aqui da paróquia, o seu José. Ele vai falar um pouquinho deste leilão. Então, seu José, encerrando muita festa agora com um belo de um leilão de gado, né? Graças a Deus, Carol. Primeiramente, eu vou agradecer a TVM por dar essa oportunidade para a gente e estamos encerrando aqui a Hermes com esse leilão de gado. E agradecer todo o pessoal que doou esses bezerros para a gente, colabora com a Nossa Senhora Aparecida, que não é com nós. Nós estamos aqui para trabalhar para ela, né? E agradecer todas as pessoas que colaboram com nós e convidar mais gente que estiver ouvindo para vir para o almoço aqui, que é muito bom, muito gratificante estar com esse pessoal aqui. Quer dizer que todos esses bezerros, esses gados, os cavalos foram doados por fiéis? Todos doados por fiéis. Pessoas devotas de Nossa Senhora Aparecida. O que a gente e o padre não deu tempo passar, ligaram para o padre ir lá buscar que tinha esse bezerro, esse animal, né? E vamos fazer esse leilão, se Deus quiser, com sucesso. Essa venda dos gados será revestida toda para a paróquia? Carol, a gente tem uma conta muito grande que a gente trocou o forro da igreja, mexeu no telhado, precisou mexer duas vezes no telhado da igreja, não aparece o serviço, mas é uma coisa que a gente está fazendo e depois o pessoal vai ver que não vai chover mais dentro da igreja. Que bom, porque estava com goteira na igreja. Estava com as goteirinhas lá na igreja, agora se Deus quiser, vamos sanar todo esse probleminha aí. E o nosso salão também, você vê, o nosso salão está muito bonito, muito bem arrumado, né? Tudo é um gasto muito grande que a gente tem. E outra coisa, também está encerrando um mês cheio de quermesse. Um mês festivo, agora se encerra mesmo. Quarta-feira na procissão de Nossa Senhora Aparecida, até no final eu falei que não tinha acabado, mas hoje é um encerramento mesmo. E, seu José, está encerrando esse mês, mas terão novos eventos, novas carnets? A gente já está programando um baile de boteco para o dia 11 de fevereiro. Já estamos programando também, que foi um sucesso que nós fizemos, e vamos fazer outro já, através de 11 de fevereiro, já estamos programando. E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá!